Quando adotamos um cachorro, o primeiro desafio é encontrar o nome ideal para ele. Por isso, se você ainda não sabe qual nome escolher para colocar no seu pastor alemão, vem conferir nesse vídeo uma lista com 50 ideias de nomes para pastor alemão, macho e fêmea. Legenda Adriana Zanotto 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 Ou se você escolheu outro nome que não está aqui na lista, conta aqui para a gente nos comentários qual foi o nome que você escolheu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto